Hi there! How's it going? Today I'm going to be talking about phrasal verbs. Olá! Como estão todos? Hoje eu falarei sobre os phrasal verbs, o mais temido, o mais incompreendido tópico do inglês. Os phrasal verbs existem milhares, centenas de milhares. Mas por que os phrasal verbs são tão difíceis? Bom, para começar, nós não temos isso no nosso idioma. Também porque eles têm múltiplos significados, pelo menos dois para cada um. E também eu acho que porque a primeira coisa que se aprende são os verbos normais e preposições separadas. Os phrasal verbs estão em todas as mídias, filmes, seriados, músicas, mas são ignorados pela maioria dos professores de inglês, pelos materiais tradicionais e, por fim, pelos próprios alunos. O que se aprende são aqueles que não têm muita escolha e que, quando se usa, nem se reconhece como sendo um phrasal verb. É importante dizer aqui que eles são usados o tempo todo nas conversações mais informais e aqueles mais conhecidos em situações formais também. Como, por exemplo, temos o directional. Eles têm um significado mais direto, mais fácil de entender, porque normalmente tem um verbo, que é a ação, e uma preposição que te dirá para onde ir. Como, por exemplo, Então, o que é um phrasal verb? Bom, o phrasal verb é formado por verb plus particle. Pode ter uma ou mais que uma partícula às vezes. Existem três grupos de phrasal verb. O primeiro grupo, Então, o primeiro grupo é o que não tem um objeto e eu não posso separá-los, ou seja, colocar o sujeito, pronome, no meio. Por exemplo, Então, fugir, escapar, não há necessidade de um objeto nessa frase, ok? Então, vamos colocar esse phrasal verb em um exemplo. O segundo, então, o segundo grupo, Então, o verbo e a partícula não podem ser separados e tem um objeto. Por exemplo, Então, eu não posso separá-los. Não posso dizer Look it for Ok? In a sentence, I'm looking for my wallet. Have you seen it? I'm looking for my wallet. Have you seen it? O terceiro grupo, Can be separated. Então, eu posso separá-los. Posso colocar o sujeito no meio. Posso dizer Pick it up. Por exemplo, Pick up to go and meet someone or something that you have arranged to take somewhere in a vehicle. Uma observação aqui, Se o objeto for um pronome, Deve estar entre o verbo e a partícula, ok? In a sentence, My kids are at school. I need to pick them up. My kids are at school. I need to pick them up. Importante dizer aqui também, People, É que Nos três exemplos que eu dei, Tem mais de um significado. Esses são apenas um significado de cada, ok? Não existe um segredo único para aprender phrasal verbs, Mas eu vou lhes dar algumas dicas para vocês melhorarem o inglês de vocês usando os phrasal verbs, ok? Isso fará com que o seu desempenho seja mais natural, Sua conversação flua com mais confiança, E caso você esteja sendo avaliado, Demonstrará uma qualidade que vai além da sala de aula de cursos tradicionais, ok? Aqui eu tenho os verbos mais comuns usados no dia-a-dia e que formam a maior parte dos phrasal verbs. Break, bring, call, come, cut, get, give, go, keep, knock, look, make, pass, pick, pull, put, run, set, take, turn, ok? Basicamente o significado desses verbos se refere a ações concretas, por exemplo, Break. I broke my arm when I was a kid, ok? O broke é o passado de break, ok? Não esqueçam, quebrar, quebrou, quebrei. Mas quando os verbos recebem a partícula das preposições, Eles geralmente têm um significado abstrato, por exemplo, breakup. Aqui temos o break, que sozinho significa quebrar, E o up, que significa para cima. Perde sentido, né? Se eu disser quebrar para cima. Mas, como o phrasal verb significa terminar um relacionamento, And a relationship. Nem sempre conseguimos interpretar, por isso, prestar atenção nos contextos quando aparecem, Filmes, séries e músicas, é fundamental. Observe quando aparece e perceba o contexto, Pois trata-se de um outro idioma e um fenômeno que só acontece no inglês. Eu vou usar essas duas canetas para ilustrar uma situação, ok? Imagina que duas pessoas se encontram, se apaixonam e se tornam uma só. De repente as coisas começam a dar errado, o relacionamento começa a pender, ok? Enfraquecer. Aqui temos o oposto de up, né? Que é down, para baixo. Então, break down significa a relationship that stops being successful. O casal não consegue recuperar a relação, então resolvem terminar, seguir a vida, ok? Se continuassem para baixo, o destino é o chão. Não teria mais como progredir o relacionamento. Então, como disse, eles resolvem terminar e seguir a vida. E para cima, certo? Não tem limite, right? Então, neste caso, usa-se o break up. Break up. In a sentence, He's sad because he broke up with his girlfriend. Percebam que aqui a preposição up serve muito bem a sua função, né? Up significa from a lower position to a higher position. Então, esta é uma preposição bem importante e pode ser interpretada como algo que potencializa, melhora, clareia, cresce, energiza, etc. Isso é uma interpretação e não algo que se define ou traduz, ok? Por exemplo, wake up, acordar, despertar. Você está dormindo, o seu cérebro está relaxado, mas quando você acorda, tudo é energizado, tudo começa a funcionar. Um outro exemplo, se você tem uma discussão, uma briguinha com alguém da família, com um amigo, com um namorado, namorada, make up, to become friendly again with someone after an argument. Então, fazer as pazes, né? E na sentence, we fight, but we always make it up soon after. We fight, but we always make it up soon after. Aqui tivemos um desentendimento, uma bala na relação e precisamos consertar, melhorar a situação, por isso o uso do up. E lembre que make se usa para coisas mais difíceis de realizar. De perdão, admitir o erro não é nada fácil, né? Bom, quem não viu o vídeo sobre make do, está aqui no card para você ver depois, ok? Para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos parar por aqui. Eu vou dividir, então, em módulos e irei abordar os phrasal verbs que eu citei anteriormente nos próximos vídeos, que são os mais usados no dia a dia, certo? Espero que tenham aproveitado e aprendido bastante nesse primeiro vídeo. Comentem se ficaram com dúvidas. Se gostaram, não esqueçam daquele like, que é bem importante. Ajuda o canal a crescer. Inscreva-se para receber e não perder a sequência dos vídeos sobre os phrasal verbs, ok? I'll see you next and stay safe.